Durante o feriado de Natal, uma ampla gama de membros das Forças Armadas da Suécia aplicaram uma defesa ativa, a fim de monitorar e interceptar aeronaves e embarcações intrusas. Com o aumento das atividades militares na região, as Forças Armadas suecas têm acompanhado a situação de segurança na área imediata, 24 horas por dia, durante todo o ano. E durante essas atividades, um caça Gripen decolou no dia de Natal, para monitorar e acompanhar de perto, dois navios de desembarque russos, que entraram no Mar Báltico. Essas atividades por parte da Rússia, não é necessariamente surpreendente, mas as Forças Armadas suecas, estão sempre vigilantes, sobre esses tipos de exercícios estrangeiros na área imediata, afirmou o chefe da Operações das Forças Armadas. Nos últimos anos, houve um forte aumento no número de embarcações russas, que navegam perto das águas territoriais desses países. A Marinha do Reino Unido, sempre tem escoltado navios de guerra russos, através do Mar do Norte, em áreas próximas às águas britânicas.